O que vamos fazer neste vídeo é descobrir quanto é 389.002 menos 76.151. Como sempre, sugiro que pausem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Mesmo que vocês não consigam resolver ou obtenham um resultado diferente, vai ficar muito mais claro na vossa cabeça quando depois resolvermos em conjunto. Muito bem, vamos então continuar. O modo como eu vou fazer isto é chamado às vezes método padrão ou algoritmo padrão. O que eu vou fazer em primeiro lugar é escrever o 389.002. Então, 389.002. E quero subtrair-lhe 76.151. E reparem que a primeira coisa que eu fiz foi alinhar os algarismos de acordo com a casa apropriada. Eu coloquei as unidades debaixo das unidades, as dezenas debaixo das dezenas, as centenas debaixo das centenas, os milhares debaixo dos milhares, as dezenas de milhar debaixo das dezenas de milhar e por aí adiante. E agora estamos prontos para subtrair. Então, a primeira coisa que devemos fazer é... Bem, vamos olhar para a casa das unidades. Aqui tenho duas unidades e vou subtrair-lhe uma unidade. Então, vou ficar com uma unidade. Isto foi muito simples. Mas as coisas ficam um pouco mais difíceis quando chegamos à casa das dezenas. Como é que eu retiro cinco dezenas de zero dezenas? Deixem-me não pensar nisso por agora. É que eu tenho o mesmo problema nas centenas. Como é que eu faço para retirar uma centena de zero centenas? Já quando vou para a casa dos milhares, posso retirar seis milhares de nove milhares. Mas antes que eu faça isso, o que eu quero fazer é reagrupar para que não tenha zeros aqui, para que possa subtrair da casa das centenas e da casa das dezenas. E o que eu posso fazer é reescrever nove mil. Vou retirar um desses milhares. Vou ficar com oito mil. E vou reagrupá-lo como dez centenas. Então, deixa de ser um milhar e passa a ser dez centenas. Isso resolve. Mas temos o mesmo problema na casa das dezenas. Então, o que eu posso fazer é retirar uma dessas centenas. Fico agora com nove centenas. E posso reagrupar essa centena como dez dezenas. Dez dezenas. E agora já posso continuar a subtrair. Então, na casa das dezenas, dez dezenas menos cinco dezenas, são cinco dezenas. Depois vou para a casa das centenas. Nove centenas menos uma centena são oito centenas. Agora vou para a casa dos milhares. Oito milhares menos seis milhares, são dois milhares. Depois vou para a casa das dezenas de milhar. Oito dezenas de milhar, ou oitenta milhares, menos setenta milhares, são dez milhares, ou uma dezena de milhar. E por último, mas não menos importante, tenho as minhas três centenas de milhar. Então, aí temos. Acabamos. Isto é trezentos e doze mil oitocentos e cinquenta e um. Este é o método padrão. Comecei na casa das unidades. Às vezes é bom fazer um teste para termos a certeza de que cada algarismo no topo é pelo menos igual ao algarismo que lhe estamos a subtrair. E assim podemos fazer previamente o reagrupamento. Mas de qualquer forma, acabaremos sempre por usar um processo semelhante.